E você fez a declaração de valores? Ninguém pediu nada disso, eu nem sabia disso. Então eles falam que não sabiam, que precisava de declarar, fazer a declaração de valores, que precisava de fazer a declaração de bens. Porque você tem que declarar esse valor. Saída de dinheiro do país, né? Isso não é vazão de divisas. Você ganha aqui, não paga tributo e leva lá pra fora. Pode ficar calma pelo seguinte. O nosso tratamento aqui é o mais cordial possível. Pode ficar tranquilo, a gente tá cumprindo a legislação. Nosso papel é só esse, cumprir a legislação. A gente tem responsabilidade funcional e é o que a gente faz. Cumprir o que tá na lei. Nem mais, nem menos, ok? Eu não ganhei o seu dinheiro, porque eu não paguei essa puta. Eu vou ficar doiver, porque eu não paguei.